Olha aí rapaziada, quem veio aí visitar a gente hoje aí ó, nosso parceiro Pedrinho. Cadê a camiseta Pedrinho? Olha lá a camiseta do Carangas, olha lá, é boné. Pedrinho veio completo hein Pedrinho. Ah isso aí, tá preparado aí pra sábado que vem, uma carreata, dá uma volta né. Já convidando todo mundo aí, pra sábado que vem. Tamo todo mundo junto no evento lá do batalhão. E aí ó, chegou meu amigo aqui, Carlos França e o Dani, Dani França. De França não tem nada, é que eles são especialistas em carro francês. Ele tá sem a camiseta, vai tomar uma multa de 100 reais, depois eu resolvo com ele. É que ele corta presunto, pata negra muito bem, então eu vou dar um boi pra ele, vou dar um desconto. É isso aí, vai lá Carlinhos, já vou lá falar com você. Pedrinho, preparado pra semana que vem? Preparado? Então é isso aí, semana que vem tamo junto pra dar uma volta bacana de Fuqueta e os carrinhos que vai ter aí. Mas os nossos vai, vai apavorar né. É isso aí gente, então olha, olha a Áurea aí, manda um abraço aí, a mãe do Pedrinho, a guerreira sempre junto com o Pedrinho aí, levando o Pedrinho em todos quantos lugares. Sábado que vem o Pedrinho falou que vai apavorar, ele falou que vai com dois carros lá. O Fusca e um outro carro que só ele tem. É um carro especial. É isso aí, o Pedrinho vai dar uns cavalos de pau lá. É isso aí rapaziada, forte abraço aí, vou virar aqui ó, um forte abraço aí pra todo mundo, que todos tenham uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus abençoe a todos nós, valeu? Amém? É isso aí gente, forte abraço. Boa, tá feito aí ó, já tá lá, vai pro YouTube e pro Instagram, beleza? É, tá ficando velho, começa a sair espinha, tudo do outro lado, não sei lá. É, ele tava tomando roupa tanto, tem que parar, né? Mas vamos, vamos esperar aqui. E aí E aí